Oi pra todos, eu sou Daniel Cury do Mr. Charuto. Hoje, finalmente, eu vou fazer um vídeo do charuto de uma marca que há muito tempo eu tenho vontade de fazer um review. É um charuto da Illusioner. E o blend que eu escolhi para ser o nosso primeiro a respeito da Illusioner é este cigarro aqui. Ele é o Eperney Legrande Grande Coroa. Corona. Grande Corona. Não é Grande Coroa, não. Ele é um charuto de 6 ints por 46. E eu pegando nele aqui, eu acho que ele é um pouco mais do que 46. Mas vamos tomar como a informação do fabricante. Ele é uma bitola Corona Grande também. Ou tem gente que chama de Corona Gorda, mas oficialmente ele é um Corona Grande. Ele é um charuto com Rapa Corojo Café Rosado da Nicarágua. O binder dele é da Nicarágua. E o filler, na verdade, são dois fundos do filler, é um nicaragüense Crioulo 98 e um Corojo 99. Ele é um charuto fabricado na Honduras, no país, em Honduras, na fábrica Raíces Cubanas. E ele foi, esse blend foi colocado no mercado em 2009. Então vamos dar uma olhada na aparência dele. Ele é, primeiro vou falar da band. A band é uma band tradicional dos Illusioners. Ela segue o formato, muito fina, é uma band enxuta, slim e bem delicada, passa bem despercebido. Tem uma fonte bem germânica, né? Uma coisa, vocês estão vendo na foto, eu vou colocar a foto agora. Do lado tem escrito Illusioner, do outro lado também Illusioner. E só o nome Eperney aqui no centro. Dourado e branco, elegante, mas não tem nenhuma atração, não tem nada de atrativo, de belo, de design. Bem, bem simples. Agora, o charuto em si, não é um charuto bonito, belo. A folha do rapper, ela tem pequenas veios e tudo. Eu não achei um dos charutos mais bonitos que eu já vi, mas o toque, ele é muito agradável. É, quase acetina, quase encerado. Não chega a ser tão suave assim. Tem o mínimo possível de aspereza necessário para não chamar de encerado. O cheiro, o cheiro sim é suave, agradável, doce. Cheiro de mel, de caramelo. Muito, e também o cheiro de rei, mas tem um cheiro de couro, é isso. Então, tem um fundo de couro, um couro doce com folha, com rei, que é natural a quase todo charuto, né? Legal. Bom, vamos cortá-lo e começar o processo de acendimento dele. Eu estou aqui ainda encantado com esse cortador de tesoura. Tirei novamente só a ponta do cap, vamos ver se é suficiente. É assim. E já os sabores, não vou dizer estranhos, mas pouco normal, pouco corriqueiros. Tem um sabor de tipo de casca de laranja. É evidente. Bom, vamos lá, vamos acender. Eu estou com o ventilador ligado forte, porque as temperaturas estão altíssimas aqui. Então, os mais puristas me desculpem, mas eu preciso encostar a chama para acender o charuto, senão ele não vai acender. E quero aproveitar para pedir para você, se está assistindo pela primeira vez o canal, não deixe de assiná-lo. Se achar que vale a pena, considere essa opção. E deixe o like no vídeo. Se não gostar, deixe o dislike, né? O dedão para baixo, ou então o dedão para cima. Fica a seu critério aí, o que você entende do canal. É sempre qualquer apoio, qualquer comentário também, principalmente se não gostar. Explique por que que não gostou. É uma forma de você participar da presença do canal Mr. Charuto no YouTube. Ó, o vento está terrível. Bom, vamos lá. Acendeu perfeitamente. E é um charuto de vários sabores. Ele até parece um corner cut, sem graça, mas a gente vai ver. Eu já fumei esse charuto, tá? Então eu escolhi, para apresentar a ilusione para vocês, um charuto que eu gosto muito. Uma fumaça generosa. E não é uma fumaça pesada, é uma fumaça cremosa, muito cremosa. E de cara, um sabor leve, suave também, de cedar, né? De cedro, daquela, bem mesmo o sabor que você pode sentir quando você abre um rium. Então vem aquele, aquela sensação viva da madeira. No final do draw, a citricidade vem forte, mas não está indo para o finish. No finish, está só uma coisa mais oleosa, manteigada quase. Não tem caramelo, não tem nada assim tão muito doce, mas é oleosa, bem amanteiga. E cremosa, imagina um creme de leite, o peso da gordura do creme de leite. É isso que eu estou sentindo agora na minha língua. Sendo que o finish é bem, ele não acrescentou nada até agora. O finish mantém essa sensação cremosa e oleosa do draw. O retro rail, não dá para chamar de pimenta, acho que é só uma agressividade mesmo da fumaça passando. E agora, no finish, um pouco de citricidade. Então é uma madeira suave, bem a oleosidade do creme, da gordura do creme. E no retro rail, um pouco de citricidade. Vamos ver o que ele tem para nos oferecer. Ele parece que está queimando rápido, o fluxo está bem aberto, até mais aberto do que eu imaginava que estaria. Mas vamos ver, daqui a uns 10 minutos, eu volto para falar mais. A marca dos 10 minutos, mais ou menos, um pouco mais na verdade, eu acho. E a queima está perfeita, vocês podem ver na foto aí do detalhe. E eu estou aqui olhando para a cinza, eu estou achando que a cinza não está muito sólida. É uma sensação que eu estou tendo. Deixa eu olhar de óculos que eu vejo melhor. Ela está um pouco quebradiça aqui. Mas vamos ver, eu não vou bater, nós vamos ver se ela vai cair ou não. Vamos ver até onde que ela se suporta. Bom, em termos de sabor, houve uma pequena mudança. Eu estou sentindo agora um pouco de pimenta no draw e junto com aquela citricidade. E a madeira vai no finish, ao longo do finish, mas é uma madeira cremosa, misturada com o sabor de creme, com aquela oleosidade. Diminui um pouco essa oleosidade, a madeira cresceu, mas é uma sensação muito longa. E muito, os dois vão lado a lado, não tem muito, um não se sobressai. A pimenta fica só no draw, não fica no finish. Deixa eu até fazer um retro rail aqui, para ver o que está, que eu acho que eu não fiz outro retro rail desde que eu desliguei a câmera. É, não, é no final aqui, agora ele traz um pouquinho de amargo, que está superando o sabor cremoso, fica madeira amarga, não fica mais madeira cremosa. Mudou um pouco. Para mim o retro rail não foi uma boa agora nesse draw, não trouxe um sabor que me agradasse. Bom, mas vamos lá, vamos falar um pouco desse blend, do Eppernay, da Illusioni. Ele foi criado em 2009, como se fosse uma extensão de um charuto criado em 2008. E esse charuto tem um nome que é, começa com o acento de tio, o acento tio, né? Eu vou escrever aqui embaixo, vocês podem ver. Então, na verdade, o nome é SCJ, com um tio antes e um tio depois, tá? Esse charuto, o SCJ, foi criado pela Illusioni para celebrar os 15 anos da revista European Cigar Cult Journal, que depois, ao longo do passar do tempo, se tornou o Cigar Journal, que eu acho que é conhecido por muita gente. Essa relação da Illusioni com a Europa e com nomes estranhos, ou nomes pouco usuais para os blends, é uma constante. Nós vamos falar disso algumas vezes aí, durante esse review. Agora ele tá queimando um pouco torto. Vamos ver, vamos ver o que vai acontecer. Talvez desse lado de cá mereça um retoque já já. A Illusioni, na verdade, ela não existe. Como o próprio nome diz, não tô tentando fazer nenhum trocadilho aqui, não. É uma ilusão, porque tudo está centrado, tudo nasce, tudo é ideia do dono da Illusioni, que é o Dion Jolito. Esse cara é um cara super curioso, ele tem uma proposta, ele tem uma atitude, e a atividade dele é única dentro do mercado de charutos, aqui no... Não cubanos, basicamente nos Estados Unidos. Ele não se encaixa em nenhuma daquelas categorias de blenders, que eu já mencionei em vídeos passados, tipo os novos charutos americanos e tudo. Ele nasceu mais ou menos na mesma época, ele tem relação com alguns mais próximos e tudo mais, mas vou falar sobre isso também. Mas ele tem uma postura, ele tem uma maneira pessoal de ser. E o resultado dos charutos que ele blend são tão únicos, são tão exclusivos, e todo o processo dele de envolvimento são tão singulares, que ele definitivamente não se encaixa. E algumas pessoas chamam de estranho, de esquisito e tudo mais, mas o que eu acho mais importante é que o resultado de toda essa atitude dele, de toda essa prática dele com os charutos, deságua em charutos que são inigualáveis. Isso é que é a grande... pra mim é o grande motivo de eu estar fazendo esse vídeo, falar dos charutos que são incomparáveis de fato. A cinza caiu, eu fui colocar aqui no cinzeiro, mas não, acho que a galera... Foi uma impressão que a cinza estaria muito à solta, né? Não fosse compacta. Normal, nem muito compacta, nem nada compacta. Simplesmente caiu sem problema nenhum. Deixa eu dar mais uma puxada aqui. Os sabores continuam praticamente os mesmos, mas a cremosidade domina. Na verdade, não é um sabor de creme, tá? É uma cremosidade que os sabores estão oferecendo, junto com aquela oleosidade da fumaça, mais ou menos aquele grupo de sabores mesmo. Em 1988, o Dion, ele era um estudante de música em Reno, que é a capital do estado de Nevada, onde fica Las Vegas, e ele precisava de um trabalho, né? Pra ter uma certa renda. Então, ele se empregou numa tabacaria lá em Reno mesmo, trabalhando em tempo parcial. Não era um... porque ele era estudante, né? Então, só nas horas vagas que ele trabalhava nessa tabacaria. Ele também era baterista de uma banda punk rock, lá na cidade, em Reno, que se chamava Atomics. Atomics, mas não tinha muito a condição de desenvolver muito bem nenhuma das duas carreiras. Nem como músico, nem como músico da banda, que ele estava na escola, e nem como um funcionário de uma tabacaria. E ele, eu já vi dizendo isso, que nessa época ele admirava muito os caras mais antigos, os clientes mais velhos da loja, que iam lá e compraram charutos absolutamente baratos. Eles não se importavam qual que era a origem do charuto, qual blend, os sabores, nem nada. Eles simplesmente compravam muito desses charutos baratos, e iam para as corridas de cavalo apostarem nos pôneis, como eles diziam. Então, eram mais os caras, talvez, aposentados, ou não, o cara que simplesmente não trabalhava e vivia profissionalmente mesmo de aposta e tudo. E os caras de uma vida mais tranquila, assim, que iam lá consumir esse charuto e se apostavam nos caros. Ele era jovem, devia ter seus 20 anos por aí, e via aqueles caras e achava aquilo uma coisa que o atraía, e ele achava bacana o envolvimento dos caras com aquela história. Acabou que, depois de um período lá dentro, ele desistiu da escola, desistiu, saiu da escola, não foi mais ser músico, se formar em música, e também da banda. E acabou aceitando uma oferta de emprego na tabacaria onde ele trabalhava, em tempo integral, com todos os benefícios de funcionário, e ali ele realmente começou a se dedicar exclusivamente aos charutos, sendo a única atividade dele profissional. A queima, eu não falei, a queima se autocorrigiu, e eu estou falando demais, ele está querendo, saiu bem menos fumaça, deixa eu dar mais uma segunda puxada aqui, bem lenta e bem suave, para reavivar essa cherry. Eu estou um pouco rouco a garganta aqui, as coisas ainda estão um pouco a me incomodar, mas eu não perdi o paladar. Eu cheguei até a fazer teste para couve, porque era aquela rouquidão que eu estava, eu fiquei meio preocupado e tudo, tudo bem, testei negativo. Bom, mas uma vez trabalhando lá em tempo integral, ele começou a, ele se dispôs a conversar com o proprietário da loja, para que o proprietário começasse a colocar lá dentro da loja charutos diferentes, porque até então a loja só tinha charutos da General Cigars, e vamos pensar que isso era no início do boom de charutos aqui no mercado americano. Então, estava começando a chegar algumas marcas diferentes, principalmente do Ipicarillo, coisas novas fora das asas da General Cigars, que dominavam o mercado, com aquele charuto sem graça, vamos chamar assim. Ele tentava, o John, o John Little tentava que o chefe, o dono da loja, levasse esse charuto, e ele não conseguiu, não teve nenhum sucesso com isso, foi uma tentativa frustrada. Logo depois disso, ele fez uma nova tentativa, também frustrada, que foi de fazer com que o proprietário da empresa comprasse a outra tabacaria da rede, que eles eram franqueados, que ficava ali na região, que essa loja estava fechando, e o John sugeriu ao proprietário que ele tocaria, ele que seria o administrador dessa segunda loja. Mais uma vez, o chefe falou, não, nós vamos continuar do jeito que a gente está, não vamos empreender nada. E o John, cheio de ideias, cheio de energia para entrar no mundo dos charutos, fazer algo diferente, fazer algo novo, seguindo as tendências do mercado, mais uma vez, sofreu uma decepção. Aí, segundo ele, essa decepção foi determinante para ele decidir que ele tinha que abrir a sua própria loja, começar a fazer o que ele queria, do jeito que ele quisesse. Essa segunda decepção dele aconteceu próximo de 2004, já há bastante tempo que ele estava dentro da loja. E acaba que em 2004 ele se retira da loja e abre o seu próprio negócio em Reno, também na mesma região de onde ele trabalhou durante anos. O diferencial que ele encontrou para abrir essa loja e concorrer ali no mercado foi levar, ser o primeiro, na verdade, naquela região, o primeiro revendedor de Davidoff da Band Branca. Foi esse o grande pulo do gato dele nos negócios. O primeiro contato que ele fez com a Davidoff, a resposta foi não. Eles não o aceitariam como revendedor, porque eles já tinham revendedores em Nevada, em Las Vegas. Aí o Dion, a Dio Lito, argumentou, falou, mas eu estou quase oito horas de carro de Las Vegas. Eu não vou influenciar o mercado dos revendedores de Las Vegas. Aí a Davidoff reavaliou, deve ter consultado o revendedor de Las Vegas, e autorizou para ele revender os charutos da Davidoff na sua loja recém-lançada. Ele fala que isso custou boa parte do empréstimo que ele fez para abrir o negócio. Foi a compra de 30 mil dólares que ele teve que fazer com a Davidoff. A Davidoff só permitia para ele revender, se ele fizesse uma aquisição junto à Davidoff, de 30 mil dólares. Isso é o poder dessas grandes empresas lidando com quem está começando, quem não tem história, quem não tem muito a oferecer para a empresa. Então a empresa se garante dessa forma, arrancando a pele, os ossos e a carne do comerciante. É como as coisas funcionam. Acabou que depois, ele que já era um grande admirador do trabalho do Kellner, do grande blender da Davidoff, ele sempre gostou muito, ele que eu falo, o John Jolito, da Ilusione. Ele sempre acompanhou muito, sempre se interessou muito pela explicação, pelo entendimento que o Kellner tinha e tem do processo de estimulação do palato através dos tabacos. E em 2019, já andando bastante na história, mas mais um dado curioso, em 2019, a Davidoff se tornou a distribuidora europeia dos charutos da Ilusione. Então o que começou ali, aos trancos e barrancos, acabou se tornando uma coisa mais sólida, e mais rentável para os dois lados, que há dois anos atrás aconteceu essa distribuição por parte da Davidoff. Voltando na linha do tempo, ele em 2004, ele abre a sua empresa e tudo mais, como eu disse, e ele, em 2006, resolve que ele quer ter um house blend, ele quer ter um blend exclusivo da loja dele. O que ele faz? Ele recorre a uma das fábricas que ele conhecia, que ele tinha conhecimento, chegando nessa fábrica, ele descobre que o proprietário da tatuária estava ali fazendo um blend novo, criando um blend novo, que não tinha praticamente conhecimento nenhum, com o que ele chama Pete Johnson, que é o da tatuária. Ele entra em contato com o Pete, fala, conta a história dele, o que ele estava fazendo, o que tinha acontecido e tudo mais, e o Pete se dispõe a ajudar. Ele fala, olha, eu tenho um blend aqui, quer experimentar, quer ver, é uma coisa minha feita aqui dentro, eu posso, a gente pode fazer negócio. Eles se acertam, e esse blend passa a ser o primeiro blend da loja do John Jolito. Não tinha nome ainda, não tinha empresa, não tinha nada, e ele batiza esse blend de 88, que é o ano em que ele começa a sua atividade com charutos em Reno, Nevada. E esse blend é feito, foi blended, na verdade, pelo Pete Johnson e pelo Eduardo Fernandes, que também forneceu os tabacos para esse blend. E o Eduardo Fernandes não é ninguém, não é nada mais, nada menos, falei direito, do que o dono do que hoje é conhecido, a H-Norsa Leaves, as folhas H-Norsa. Então, o início dele já está ligado a uma produção de tabacos nicaraguenses, que tem história e que é reconhecido hoje como belíssimo tabaco. A história vai tudo por aí. Tudo está, toda a história da ilusão começa nesse blend, mas também é influenciada pela habilidade, naquela época, do John, de reconhecer bons charutos, depois nós vamos ver que ele tem outras habilidades, desenvolveu outras habilidades, e também baseada nas esquisitices do John. Ele é um cara cheio de idiosincrasia. Nós vamos falar disso já já. Bom, agora eu quero fazer uma entrada aqui rápida, só para falar de uma grande mudança que aconteceu aqui, mais ou menos na metade do charuto, um pouco antes. Os sabores, como eu disse na vez passada, que eu falei sobre os sabores, eles se mantêm mais ou menos os mesmos, acho que varia um pouco a intensidade de um e de outro. A pimenta talvez tenha caído um pouco. E agora pareceu um sabor de café, um café amargo, mas que se casa muito bem com a oleosidade, a cremosidade dos sabores. Novamente, eu não estou falando do sabor de creme, estou falando da intensidade e do caráter suave, do caráter... Dá para usar uma palavra quase lânguido, aquele que penetra, que chega e se ajeita e se encaixa em todos os lugares. Os sabores são assim, eles se intercalam dentro do nosso palato. E esse sabor de café vem mais no finish, mas vem muito, muito agradável, vem ali dentro na mesma intensidade. É um charuto no máximo médio, em termos de body. Os outros ilusões são um pouco mais fortes, mas esse vai um pouquinho mais para baixo, em termos de body, e anda soltando e nos trazendo inúmeros sabores diferentes. Tem uns, talvez uns 10, 15 minutos que eu desliguei a câmera, que eu voltei para falar só sobre o sabor daquela entrada do café, e ali, na verdade, começou uma modificação nos sabores do café. Do café, não, do charuto. Com a entrada do café, alguns sabores, vamos dizer, o café foi se solidificando. Eu estou sentindo agora esse café mais amargo, agora que eu estou sentindo na boca. Perdeu um pouco da cremosidade, mas ainda é cremosa, a fumaça não é agressiva. Aquele cítrico desapareceu, e a pimenta agora vem no finish junto com o café. E o draw é um draw mais de madeira. Ficou menos rico, ficou menos complexo, mas continuou ainda equilibrado, continuou ainda tudo num percentual interessante. E a pimenta vem até agora. Eu já parei de sentir o café e estou sentindo a pimenta. E é a sensação ali, aquelas mordidas na língua da pimenta. Então, foi uma transição forte. Deixa eu até dar mais uma puxada aqui. Eu estou o quê? Entrando no terceiro terço. Então, a tendência é esses sabores incrementarem um pouco mais, e pode acontecer também a chegada ou a saída de algum sabor. Vamos ver até na última parte, porque eu tenho mais coisa para falar ainda sobre a ilusione. O cítrico se mistura com a madeira. Às vezes vem, eu não sei direito dizer, mas é isso, o café agora vindo de novo, e a língua começa a sentir a presença da pimenta. É muito rico. Mas, daqui a pouco eu volto para a gente terminar a história aí do John Jolito e da ilusione. Agora, eu já estou, de fato, no terceiro terço. Os sabores continuam os mesmos, mas eu quero tirar a benda com vocês. E eu já vi que ela está solta, ela está rodando sobre o charuto, o que é um bom sinal, que ela não vai agarrar no wrapper. Mas, a emenda dela é daquelas terríveis. Então, vamos ver se eu não faço nenhuma bobagem aqui, se eu não fizer nenhuma bobagem aqui. Mas, eu acho que eu não vou conseguir descolar. Não, deu. Ótimo. É uma benda muito simples, sem problema nenhum. Não é... Não, ela é alta adesiva. Legal. Vou colocar uma foto dela aberta, para vocês verem melhor os detalhes. E, parece até que está com a marca. Não, não está. Impressão minha. Porque eu não sei quando esse charuto foi fabricado. Eu comprei numa tabacaria que, às vezes, tem charutos bem guardados há bastante tempo. Não são charutos envelhecidos. Que tabacaria nenhuma envelhece charuto. Quem envelhece charuto somos nós, fumantes. A ideia da tabacaria é vender o charuto o mais rápido possível, né? Mas, às vezes, lá, como não é uma tabacaria muito comercial, é quase que um depósito, eu já falei disso algumas vezes, alguns charutos ficam esquecidos por lá. Esse aqui, eu acho que não. Mas, eu já comprei charuto lá, que na hora que eu tirei a banda, tinha exatamente a estampa da banda, o formato da banda estava lá. Eu me lembro muito bem, era o Room 101 da Ruma, que a banda tem um círculo no centro, e depois saem as duas laterais, assim, uma tira de cada lado. E ficou exatamente aquele desenho no rapper. Pela incidência da luz, descoloriu o rapper, aonde a banda não estava, e aonde a banda cobriu, manteve a cor original. Bom, mas, vamos falar um pouquinho do John Jolittle. Ele é um cara de sete pés de altura. Isso em metros, né? Metros também, nem tanto, né? Mas, assim, um cara com dois metros e dez, ou talvez até um pouco mais de dois metros e dez de altura. E ele tem um visual que lembra os rockabillings, aqueles, tipo Elvis Presley. Ele tem costeletas enormes, um topete superestruturado. E até que eu vi uma reportagem dele, uma pequena entrevista dele a propósito da PCA, agora de um mês atrás, coisa parecida, ele estava mais, a aparência dele estava menos exuberante, estava mais acanhada. Mas, além de ter essa aparência e essa altura, que chamam a atenção, ele também é um profundo... Ele crê muito fortemente em todas essas histórias de teorias da conspiração, sociedades secretas, em programas secretos do governo americano. E, não é surpresa para a gente também, ele é um pesquisador, vamos dizer assim, de extraterrestres. E ele leva toda essa idiosincrasia dele, todos esses interesses que ele tem, essas coisas meio secretas, para os nomes dos charutos e até para o nome da empresa. Illusione. É, em italiano, a palavra para ilusão, para aquilo que parece ser, mas não é. Então, ele carrega isso tudo. E os nomes dos blends dele são nomes em código. Vou dar dois exemplos para vocês aqui. Ele tem inúmeros blends. Ele tem os nomes mais normais também. Fuma da More. Tem os nomes, assim, ou são em código, ou se remapem à Europa, que é também uma das fixações dele. Eu vou dar dois exemplos aqui. Um é de nomes de blends. Um é o MJ-12, é o MJ-12, que se refere a um programa do presidente americano, em 1947, criado para, se chamava Majestic 12, para procurar, para pesquisar, procurar ou tentar entender se havia ou não a presença de extraterrestres ou de objetos voadores não identificados no céu dos Estados Unidos ou do planeta. Então, o primeiro blend dele é esse. Ele tem um outro, que é MK-Ultra. MK-Ultra. Esse já se refere a um programa da CIA de uso de substâncias químicas para controlar a mente das pessoas. Então, era um programa secreto e nunca assumido pela CIA ou pelo governo, em que as pessoas, algumas cobaias, seres humanos, recebiam uma substância química e os pesquisadores tentavam tomar conta do cérebro, dominar a mente dessas pessoas. Ele acredita nisso e ele pesquisa, se informa e ele batiza os seus charutos baseados nessas coisas que o interessam. A cinza caiu no meu colo e fez uma bela sujeira. deixa eu dar uma pequena arrumada aqui e a mesa também. Bom, eu espero que ele não apague aqui, que saindo a brasa, saindo a cinza, a brasa fica mais exposta. Se for o caso, eu dou um pequeno retoque nele aqui. Mas essa história parece meio tenebrosa, né, e tudo assim, mas não coloquem isso como um parâmetro para julgar os charutos deles, tá? Os charutos são inacreditavelmente bons e até, por exemplo, vale a pena eu falar que ele faz um candela, que é o melhor candela que eu já fumei. Eu não me lembro o nome aqui, acho que chama Illusione Candela, mas eu posso estar enganado. Mas é muito bom, tá? E ele diz que o nome Illusione também tem uma opulência europeia. Eu nunca consegui entender essa descrição dele do nome, mas é uma coisa que ele fala e eu acho importante passar isso para vocês. Que Illusione tem opulência e é uma opulência europeia. Vamos aceitar isso, né? Em 2006, ele já participou de uma feira da indústria de tabacos aqui, muito acanhadamente, modestamente, distribuiu uns charutos aqui e acolá, mas no ano seguinte ele já conseguiu ser ranqueado naquela lista da cigarra aficionada dos Top 25. O charuto dele atingiu a colocação número 7. E a partir daí, ele passou a ser reconhecido mais pelas suas habilidades como Blender e outras habilidades, eu quero falar daqui a pouquinho também, do que pelas suas estranhezas ou pela sua aparência pouco convencional. Isso foi um grande ganho, né? Foi um grande... um grande... improvement, né? Desculpa, a palavra não vem em português. Foi um grande... Vai ficar improvement, eu penso, na carreira dele, que ele não é mais um estranho, ele não é mais um cara que chama atenção pela estranheza, mas pela competência. E ele tem uma... Existe uma coisa em música chamada ouvido absoluto, né? Que a pessoa reconhece o som. Eu não entendo nada de música e tudo, mas esse conceito eu consegui pegar que a pessoa entende... Ela ouve um som, ela sabe dizer qual nota que é aquela, as características daquele som. Ele talvez tenha um paladar absoluto para tabaco. Ele consegue identificar a origem, ele consegue identificar os sabores, ele consegue identificar qual fumo é aquele, às vezes até a origem do fumo. Então, ele tem uma habilidade superior, vamos dizer, aos outros blenders, de combinar esses fumos. O processo de blend, ele é o blender, ele não contrata blenders, ele contrata fábricas. Ele fuma as folhas separadas, identifica os sabores que essa ou aquela folha tem, e quando uma folha chama bastante atenção, ele começa a blend em torno dessa folha, usando a biblioteca que ele tem de sabores, de origens e o que cada charuto oferece, levando em conta o conhecimento de estimulação do palato que ele tomou do Kellner, da David Hoff e de outras pessoas, e certamente criou o próprio dele, ou descobriu alguma maneira de lidar com isso da sua própria maneira. Eu já estou dentro do terceiro terço, ele já está começando a esquentar um pouco. E os sabores, teve uma modificação, alguns draws atrás, que agora eu estou sentindo, mesmo um pouco quente, a fumaça dá para sentir. Tem um sabor predominante de couro no draw. Nada mudou, nada entrou, nada saiu, só está vindo esse couro, e na verdade o fênix está um pouco diferente, está com menos pimenta, está mais madeira, mais madeira, não, desculpa, mais café. Não está tendo mais aquela pimenta, aquela sensação na língua. E esse sabor de couro no draw, ele dura muito pouco, ele desaparece rapidamente para que o café tome conta no fênix. Bom, gente, o John Jolito, ele se tornou meio que um cara famoso, ele tem fãs, ele tem pessoas que acham que essa postura dele, essas crenças que ele tem nessas sociedades secretas, nessas coisas todas, atraem essas pessoas, e esse tipo de atividade forma grupos mesmo. Então, além de atrair as pessoas pela qualidade dos charutos, ele atrai por esse lado também da personalidade dele, dos interesses pessoais dele. Só que ele é um cara que, ele, eu acho legal, porque mesmo sendo assim uma estrela no mercado, sendo um cara super reconhecido nos lugares que ele vai e tudo mais, a qualidade do trabalho dele também é reconhecida, ele continua, acho que o mesmo cara de sempre, porque ele continua até hoje trabalhando na loja dele, no balcão, ele tem só uma loja, ele não tem uma rede de tabacarias, ele não tem fábrica, ele não tem uma estrutura fora daqui, no Caribe, ou na América Central, para produzir charutos, nada disso. Ele usa, quem ele entende ser os melhores, em cada ramo, as melhores fábricas, os melhores plantadores, produtores de tabaco, e ele mesmo blend os charutos dele e continua trabalhando na loja. Então eu acho isso uma postura muito legal, muito fiel a quem ele foi. Ele não tem, não que quem cresceu como o Ipica Rilo, por exemplo, que era por aí, mas já vinha de uma família, tradicional e tudo mais, e hoje tem uma estrutura em dois países e tudo mais, tenha negado a sua origem, não é nada disso. Mas ele não passou, o John não passou para o lado do grande produtor, do grande empresário ligado aos charutos. Ele tem ali, ele faz, a impressão que eu tenho é que ele faz o que ele gosta do jeito que ele acha legal. Eu acho isso uma bela opção de vida. Não se... Se manteve ali dentro das suas características iniciais. E deixa eu só dar mais uma puxada aqui. Agora não ficou tão quente porque eu deixei a cherry esfriar, acalmar bastante e o sabor de couro está mais intenso ainda. E veio até um pouco de pimenta também. Talvez ainda dê mais um jovem. O que eu quero para terminar é ler aqui uma frase dele que eu traduzi bem mal, mas dá bem uma ideia do que que... da ideia dele, né? Dá bem uma ideia do conceito dele de blend charutos. Strength, ou a presença de nicotina no blend, é um subproduto do processo de blending. O que eu busco antes de mais nada é o sabor do tabaco. pessoalmente prefiro charutos de boro suave a médio e que tenham necessariamente sabor marcante e complexidade. Eu concordo plenamente com esse interesse dele, essa busca dele por esse tipo de sabor, por esse tipo de charuto e não posso dizer nada além de que ele faz maravilhosos charutos. São inúmeros blends, como eu disse, inúmeras oportunidades de se conhecer o trabalho da Illusioner e desfrutar desse conceito de charutos que é único e, na minha opinião, brilhante no mundo dos charutos não cubanos. continua frio, essa puxada lenta e suave é uma ferramenta e tanto que a gente tem para extrair os sabores do charuto. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo, um vídeo novo, um charuto desconhecido, mas uma oportunidade para todo mundo conhecer um pouco mais da Illusioner e de novos blends entre tantos outros desconhecidos que existem por aí. Muito obrigado, até semana, semana que vem acho que não vai ter vídeo, que eu já tenho umas coisas programadas, mas até o próximo vídeo quando for e até lá, fumem bem. Tchau.